O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, tomou conhecimento de que circula em meio impresso um suposto formulário para o Bolsa Rural, com campos para preenchimento de dados pessoais e com o brasão da República e a marca do governo federal. Mas atenção, não caia em golpes. Para alertar a população sobre possíveis fraudes e mensagens falsas, o MDS informa que o suposto benefício não existe na relação de programas do governo federal, ações, projetos ou atividades implementadas. O MDS declarou ainda que está tomando as providências cabíveis em lei para denunciar todos os envolvidos nesse ato irresponsável e solicitou a apuração do caso pelos órgãos competentes. Então fique atento sempre ao fornecer os seus dados para terceiros. E para evitar cair em fake news, se informe em fontes oficiais e seguras. E quando se tratar de seus dados pessoais, a atenção deve ser redobrada.